Qual o produto da LS Tribologia? Nosso produto é transformar resultados de análises laboratoriais em informação. Resultados isolados ajudam pouco, mas informação, ah, isso muda tudo. Informação permite a gestão mais eficiente e socialmente responsável. Quer aumentar a disponibilidade de seus ativos ou apenas estender a troca de óleo? Estamos aqui para ajudar. ALS, soluções corretas, o parceiro certo.